A escola de dança corre perigo. O Macedão vai acabar com tudo isso aqui. Mas sacudindo a poeira... Vamos lá, vamos lá, galera! E entrando na poeira, eles conseguem vencer os vinões. Algo me dizia que ia acabar participando do Requebra 2000! A Rainha dos Baixinhos na sessão 24 Horas. Com Evandro Mesquita, Daniel, Elf Maravilha, Luciano Henrique, Suzana Alves, Calatérios e as Paquitas. Direção de Zucre Amazáquio. Xuxa Requebra, agora no Sky Premier. Xuxa Requebra.